Mas isso aqui é uma bomba, porque o governo americano está investigando corrupção no governo Lula. E o que quer dizer isso? Se você fizer uma análise mais profunda, mais detalhada, você vai observar que essa semana aconteceu algumas coisas. Esse mês tem acontecido algumas coisas. E quais coisas? O governo Lula tem ido de indireção ao eixo do mal. Ele tem se distanciado dos Estados Unidos e tem ficado mais próximo da Rússia, mais próximo da Venezuela, mais próximo da China. Ele tem se posicionado contra Israel. Entendeu? Então, o governo Lula tem ido para o eixo do mal. E, de repente, os Estados Unidos fazem retaliação. Muito interessante. Então, eu quero que a gente preste atenção em algumas coisas que a gente vai mostrar para você aqui agora, para você ver que não é um assunto qualquer. Essa semana, por exemplo, nós vimos isso aqui. Vamos entender aqui, porque o negócio está muito mais complexo do que as pessoas pensam. Essa semana, nós vimos isso aqui. Eu acho que todos nós assistimos. O sincericídio, né? O sincericídio do ano foi esse aqui. Vamos lá. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas, por questão da guerra, do ramar, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas, por questões ideológicas, nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas circunstâncias passem para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas, por questões ideológicas, a Constituição prevê. Mas, como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles já haviam projetado aquele golpe e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então, nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque, se muita gente debita às Forças Armadas o golpe de 64, precisava ter creditado às Forças Armadas não ter havido golpe em 2023. Foram as Forças Armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Quer ver um exemplo de embaraço diplomático? Nós temos uma munição aqui no Exército que não usamos. A Alemanha quis comprar. Está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio. Não faz. Porque, senão, o alemão vai mandar para a Ucrânia e a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizante. Então, você vê que a preocupação do desgoverno Lula, primeiro que ele está sendo antissemita, e eu falei uma besteira, o Yankipur é hoje, tá, pessoal? Não sei por que eu falei amanhã, é porque eu nem sei que hora é agora. Yankipur é hoje, é o dia mais importante para os judeus, é hoje, tá? Então, o Lula está sendo um antissemita, o governo Lula, ele comete um crime porque os judeus ganham e ele diz que não porque são judeus. Ou seja, porque tem uma briga entre eles, sem sericídio. Depois ele diz que tem munição para vender, que está custando caro para o bolso de cada brasileiro. A Alemanha quer comprar, mas ele não quer porque a Alemanha vai dar para a Ucrânia para jogar contra a Rússia, quer dizer, outro amigo. Se você repara, os dois amigos do Lula, o Lula tenta defender. O Lula tenta defender a Rússia, tentando defender a Rússia, para que não seja atacada com as munições vendidas pelo Brasil. E o Lula tenta defender já Hamas, Hezbollah, todo esse outro lixo. Por quê? Porque Israel, os judeus ganham. E lembrando a você que Israel não são só judeus. O próprio parlamento de Israel, ele tem pessoas, é uma mistura. Se você vai para o Irã, o Iraque, se você vai para a Palestina, todos são todos do mesmo. É um grupo só, é uma pessoa só. Não existe nenhum judeu no parlamento deles. Impossível. Já em Israel, você tem árabes, você tem tudo. Porque existe uma democracia verdadeira. Por Israel ser uma democracia, o Lula é contra. O Lula é contra. Então aqui o Lula se coloca contra os Estados Unidos, se coloca contra a Europa, se coloca contra Israel. Em uma simples fala. Aí o que acontece? O que acontece é que os Estados Unidos vão para cima. É essa matéria que nós temos aqui. Os Estados Unidos começam a ver que o Lula... Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga a venda de caças suecos ao governo Lula. Quem te viu, quem te vê. O Lula envolvido em corrupção. Mano, o Lula envolvido em corrupção é igual porco em chiqueiro se sujar de lama. É mais ou menos assim. É tipo você ir para a praia e ter areia no seu pé. Porra, mano. Lula e corrupção andam juntos desde a existência desse desgoverno. Desde quando ele existiu, a corrupção foi estampada no rabo dele. Então ele sempre foi corrupto. Então quando existe uma investigação sobre Departamento de Justiça nos Estados investiga a venda de caças suecos ao governo Lula, automaticamente nós sabemos que a probabilidade de que Lula meter o dinheiro no bolso é grande. Mas é muito grande. Eu diria que a possibilidade está em 100%. A possibilidade é 100%, galera. 100% que houve corrupção na compra desses aviões. É 100% de chance. 100%. Porque quem conhece o Lula sabe. Quem conhece o Lula sabe. É 100%. Mas vamos lá. Aí o Lula fica com raiva dos Estados Unidos e vai comentar. O Lula e a sua corja, ele vai comentar. Vamos ver aqui o Lula comentando sobre essa situação aqui nos Estados Unidos. Vamos ver se o computador para de sacanagem aqui. Vamos lá. Aqui. Olha o Lula comentando, pessoal. Olha isso aqui. Vamos ver o Lula. Desculpa aí, eu sei que a voz do demônio atrapalha a gente. Ninguém quer ouvir a voz do demônio, mas a gente precisa ouvir, tá bom? Vamos lá. O que eu sei é que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que, mais econômico. Me parece que mais barato e a manutenção custava menos. Mais econômico, mais barato. Tá bom, Lula. Tá bom, voz do demônio. Continua aí, vai. Vou parar, mas não. O que eu sei é que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que, mais econômico. Me parece que mais barato e a manutenção custava menos. E é um avião de um conjunto de países. É um sueco que tem participação da Inglaterra, tem participação de vários outros países. E eu, sinceramente, acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que ele está pedindo. Também não quero... É descabida a informação que ele não sabe qual é a informação que é descabida. Ele não sabe. Ele está triste porque os Estados Unidos estão investigando se ele roubou. Ele não quer ser investigado. Não sei porquê, hein? Está vermelho, Lula. Está mais vermelho que o microfone, Lula. Será que você está com medo de ser pego com a mão na botija de novo, Lula? De novo, Lula? Você não quer que os Estados Unidos investiguem, não, Lula? Porque, olha só, Lula, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não fez nada, meu filho, não tem para que ter medo, não. Deixa investigar, porra. Você não fez nada. Você é honesto igual a nota de três reais. Porra, você não mente. Você não rouba. Deixa investigar, Lula. Ô, Lula, fica nervoso, não, Lula. Olha só, você não roubou nada, Lula. Você é um homem inocente. Você é inocente. Então, pode deixar investigar, Lula. Não fica tristinho, não, Lula. Fica tristinho, não, tá? Deixa investigar. Rapaz, não se preocupa, não, Lula. Você não roubou nada. Eu não sei por que você está tão nervoso com essa investigação, Lula. Vamos botar tudo de novo. Agora vou parar de falar porque não aguento. Mas tá bom, vou ficar parado. Vamos falar. É que a companheira Dilma comprou um avião que era, acho que, mais econômico, me parece que mais barato, e a manutenção custava menos. E é um avião de um conjunto de países. É um Sueco que tem participação da Inglaterra, que participou de vários outros países. E eu, sinceramente, acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. É descabida essa informação. Não sei qual é a informação que ele está pedindo. Também não quero fazer o julgamento precipitado. Mas não tem sentido pedir informação de um avião que o Brasil comprou, pedir informação de um carro que o país comprou. Os americanos, na verdade, eles são meios remunistas. Eles gostariam que tudo acontecesse. Quando eu era presidente, eu queria comprar o Rafale francês. Porque o Rafale francês tem mais tradição, tem mais experiência, mas eu não quis comprar porque faltava nove meses para deixar o governo. Eu falei, bom, é uma dívida muito grande, eu vou deixar para o próximo presidente escolher. Mas os americanos não gostaram quando eu disse que ia comprar o Rafale. Eles queriam que comprasse o avião deles. E, certamente, não gostaram quando a Dilma comprou o Sueco. Ele queria que a Dilma comprasse o avião deles. E a Dilma escolheu de comprar de forma soberana o avião Sueco. Eu acho que ela fez um bom negócio para o Brasil. Vamos lá, pessoal. Vamos deixar o mentiroso de lado, o vagabundo. Eu não sei por que ele está com tanto medo de uma investigação, pessoal. Não sei por que. Vamos aqui tentar mostrar as mentiras do Lula. E você vê que ele está gaguejando, você vê que ele está preocupado. Porque, na minha opinião, ele roubou para cacete. Roubou para caraca. Vão descobrir, Lula. Lula, vão descobrir que você roubou. E é normal, porque todo mundo sabe que você roubou, tá? Então, você está vermelhão aí, porque sabe que meteu a mão na botija e vai ser pego com a mão na botija e o negócio vai ficar feio para você, né? Mas o que acontece? Ele fala assim, os Estados Unidos não podem se intrometer. Vamos entender. Os Estados Unidos não estão se intrometendo no Brasil. Os Estados Unidos entrou em contato com a empresa que vendeu os aviões para o Brasil. E o país, no caso, a Suécia, fez uma coisa, falou assim, os Estados Unidos, beleza, beleza, pode investigar. Então, de nenhuma maneira, os Estados Unidos estão invadindo a soberania de alguém ou de algum país. Então, vamos lá, vamos entender. De acordo com o que a gente está vendo aqui, a gente não tem as informações todas, mas é uma investigação criminal, eles acreditam que o governo Lula possa ter roubado a possibilidade de 100%, né? O governo Lula roubar. Eu nunca vi o governo Lula que não roubou. Então, só se for para nascer agora algo novo, tá? Então, vamos lá. 100% de chance de ser verdade que o governo Lula roubou. Mas tudo bem, vão investigar, porque a gente investiga primeiro. Então, o governo Lula, PT, comprou da Suécia. Ah, mas foi a Dilma. Dilma Lula é a mesma merda. Aí, da Suécia. Os Estados Unidos não estão indo por trás, não. Os Estados Unidos entrou em contrato com a empresa e falou assim, ó, tem algumas coisas aqui muito estranhas. Muito estranhas. A gente pode investigar? A Suécia falou, pode. Então, não tem intromissão. Eles estão investigando. E o Lula, o homem mais honesto do universo, de acordo com ele, quando estava tomando cachaça, ele não tem problema nenhum, Lula. Deixa investigar. Por que tanta... Por que está tão vermelho? Por que está tão vermelho? Entendeu? É de boa. É só uma investigação para saber se você roubou. Certeza que você não roubou de ninguém. Você é o homem mais honesto desse mundo. Entendeu? Então, esse que é o ponto. Ele está dizendo que estão invadindo a privacidade. Não, nada que ver. Nada que ver. Eles entraram em acordo com o país. O país aceitou. E aquela coisa, o mesmo idiota, ele falou o quê? Que essa empresa na Suécia, ela faz... Pega peças de vários países. Então, aquela venda desse armamento, porque é uma venda de armamento, aviões, é uma venda que tem que ser muito regulamentada, porque você não quer essas armas em mãos de inimigo. Porque você imagina você, os Estados Unidos, ele compra da Suécia uma quantia gigantesca. Você não vai comparar o quanto o Brasil compra e o quanto os Estados Unidos compram. É igual você. Imagina se você tem um negócio. Você vende celulares, né? Aí, o Fábio, ele é um comprador que compra 80% dos seus celulares. Aí, vem o Zé José, ele compra dois celulares, que é 1%, digamos assim. Aí, o cara que compra 90% questiona a sua venda. Você vai fazer o quê? Você vai bater de frente com um cara que movimenta 90%, 70% do seu negócio para proteger um cara que movimenta 1%? Claro que não. Você vai dar ouvido a esse grande comprador para saber o que realmente está acontecendo. Então, é isso que está acontecendo. Então, os Estados Unidos não estão fazendo nada de errado. Estados Unidos, agora, vamos lá, vamos lá. Estados Unidos também não é flor que se cheira. Não é? Estados Unidos também não é flor que se cheira. E a pergunta que você tem é o seguinte. Por que só agora, Fábio? Esses aviões foram comprados lá atrás. Por que só agora os Estados Unidos estão fazendo isso e aquilo? Está meio estranho. Talvez, talvez, aí já é achismo, os Estados Unidos estão fazendo agora porque agora o Brasil está indo para o eixo do mal. é como suposta retaliação às babaquices que Lula vem fazendo. Então, tudo isso não é uma coincidência. Um crime aconteceu, nem sei quando foi. Quando foi, foi em... Foi no governo Dilma. Ou seja, no governo Lula e Dilma, né? Amigo, sempre foi governo Lula e Dilma. Então, 10 anos atrás. Por que 10 anos atrás os Estados Unidos só estão vindo agora? Por questões óbvias. Porque agora o Lula está indo para o eixo do mal e ele indo para o eixo do mal Estados Unidos começa agora bater de frente porque olha só o que o Múncio falou. Ele falou o seguinte, se a gente vende arma para a Alemanha e a Alemanha dá para a Ucrânia e a Ucrânia ataca a Rússia a Rússia vai ter problema com o Brasil. Está vendo como é que o negócio vai terceirizado? Vai ter problema com o Brasil. Aí entendi. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo também é a mesma coisa. Se você vai ter problema com o Brasil e com a Rússia por que você não acha que você terá problema dos Estados Unidos com o Brasil? Se você fizer essa merda de acordo com o cabeção de vender o armamento para a Alemanha e vai chegar para atacar a Rússia a Rússia vai pegar duro com o Brasil? Então, atacando Israel como está deixando de vender ou comprar os produtos dos judeus como o Lula está fazendo sendo um antissemita. Você não acha que os Estados Unidos vai retaliar contra o Brasil também? O Brasil corre risco por causa do Lula. Aí me vem um babaca do Guga me vem esse monte de babaca no Brasil dizer que o Brasil vai melhorar. Que o Brasil agora vai ser bom com o Lula no poder. Esse manto de babaca que escreveu lá, assinou a cartinha da democracia. Esse monte de babaca deveriam todos eles pedir perdão para o povo brasileiro e dizer bem alto nós somos idiotas todos eles. E dentro desses imbecis que assinaram a cartinha estão os jornalistas de bosta estão os economistas de bostas estão os políticos de bostas estão um monte de bostas que diziam ser alguém mas cara, a minha análise é bem simples. Uma pessoa pode ter o maior diploma do mundo a melhor universidade do mundo se esse imbecil apoiou o Lula ele é um jumento. Ele é um jumento. De nada interessa o seu diploma e a universidade que você foi. Porque a minha pergunta para você é bem simples. Você votou para o Lula? Sim, você é um jumento. É só isso. Ah, mas o cara não importa onde o cara foi. O cara pode ter ido para a Lula. Se ele votou para o Lula ele é um jumento. Porque qualquer um sabia que esse cara era isso que ele é. E agora está tentando correr e se esconder. Porque sabe que está mais sujo do que pau de galinheiro. Está mais sujo do que pau de galinheiro. Então a preocupação dele ali é porque ele sabe que ele meteu a mão mesmo. E aí essa é a preocupação dele. Meteu a mão. Só que porra.